Porque o Atlético é muito forte pelo lado, exato. O lado esquerdo, o lado de apoio. Você acha que não tem a ver com achar o Verrete na área, não? Não, isso é claro que isso é importante porque é uma qualidade que ele tem, mas é muito claro que o Atlético é muito forte com seus alas. O lado de campo é muito forte, você colocando... E você passa a ter dois jogadores que cruzam a bola, que podem achar o Verrete na área. Mas eu acho que justamente... Aumenta a chance de alguém achar o Verrete na área. Mas tanto o Pomita como o Emerson Rodrigues do lado, são jogadores de velocidade, de trabalhar a transição, tanto ir quanto voltar. Então eu acho que é muito mais pensando no Arana pelo lado esquerdo e o Scarpa pelo lado direito do que pensando ofensivamente. Assim como o Corinthians e o Flamengo, eu acho que o jogo de hoje vai ser um cenário de um Atlético com mais posse de bola, de um Atlético mais agressivo, um Vasco jogando um pouco mais retraído para tentar matar o jogo num contra-ataque ou então de repente segurar, nem que seja um empate, um 0x0, ou uma desvantagem mínima para o jogo de volta em São Januário, onde o Vasco é muito forte. O que eu acho que o Vasco tem que ter muita atenção é não cair, não correr o mesmo erro que o Fluminense teve jogando em BH. Porque assim, o Atlético, a gente tem muitas dúvidas de o que vai ser o Atlético, se vai ser o Atlético que amassou o Fluminense, ou se vai ser o Atlético que fez alguns jogos assim, muito abaixo, muito lento, um time muito moroso. Eu acredito que vai ser um Atlético muito inflamado, um Atlético muito para cima, utilizando toda a qualidade que tem, ofensiva que tem dos seus jogadores. Então assim, o Vasco vai se ver nessa encruzilhada, de ser um time que vai ter que ter muita atenção defensiva, vai ter que se defender muito bem, mas também não vai poder abdicar do jogo. Olha que curioso, apesar do Galo ter feito um jogo de almanac contra o Fluminense, o maior jogo do Galo na sua nova casa, não dá para dizer que o momento do Atlético não seja bom. Porque nos últimos cinco jogos, o Galo tem apenas duas vitórias. Então você não pode dizer que esse jogo foi um jogo extraordinário, mas você não pode dizer que o momento do Galo está extraordinário. É que essa atuação contra o Fluminense, na verdade, foi uma atuação fora da curva. Então o que a gente, quando eu digo que é uma incógnita, uma interrogação ao Atlético, é porque a gente não sabe se o que a gente vai ver do Atlético hoje é o Atlético contra o Fluminense, se vai ser uma demonstração da curva subindo, ou se vai ser novamente uma outra queda dessa curva de desempenho do Atlético. Não dá para ignorar também, nesse confronto com o Fluminense, a atuação do Fluminense. Sim, sim. E o jogo contra o Palmeiras é um jogo que eu acho que é normal, estava ok também, né? E tem, a gente viu ali, a gente viu o gol ali, tem um cara que foi muito importante contra o Fluminense, que não vai poder ser utilizado hoje, que é o Davidson, porque já atuou. Então assim, a alteração que o Milito fez, tirando o Bernardo e colocando o Davidson, ele não vai poder fazer hoje. Mas, coloca de novo o campinho do Atlético. Deve ser Igor Rabelo, né? Ou Igor Gomes, tem essa possibilidade. Igor Rabelo seria colocar mais um zagueiro. Não, é Igor Gomes. Deve ser o Igor Gomes. E cara, assim, é óbvio que a gente não torce para ninguém se machucar, muito menos o clube torce para um jogador se machucar, o Bernardo é um ídolo. Mas o time não encaixou com o Bernardo em nenhum momento. Não funcionou. Não funcionou. E assim, acho que tem mais condição de funcionar com o Igor Gomes do que com o Bernardo. O Bernardo ficou muito tempo longe do futebol brasileiro e está encontrando ainda muita dificuldade para se sentir mais confortável dentro do jogo. O Igor hoje entrega mais, fisicamente. Eu acho que até fisicamente. Eu falei isso agora. Fisicamente. Fisicamente. O Igor Gomes vai ser um jogador com uma... Não estou debatendo o talento do Bernardo, mas fisicamente o Igor tem que conseguir entregar mais. O Bernardo pode ser um jogador que, futuramente, ele vai ser muito útil ao Galo. Mas, por hora, talvez o Igor Gomes, dentro desse jeito de atuar do Galo, ele esteja mais confortável. E, ao mesmo tempo, ele, pelo que faz, deixa o Paulinho e o Hulk com possibilidade de renderem mais ofensivamente. E vocês acham que há uma diferença muito grande? Peço que a gente coloque ali as opções de elenco lado a lado. Para vocês, há uma diferença. O Galo está sem Zaratio, sem Bernardo, sem Saravia. O votável voto é uma vota importante. Sem Alisson, sem Fausto Vera, que já jogou a Copa do Brasil, e sem o Davidson. Vocês acham que a diferença é grande? Bem grande. É? Bem grande. O Galo ainda, mesmo com tantas ausências... Tecnicamente, jogador por jogador, é uma diferença, na minha visão, considerável. Agora, sabe que, independentemente disso, acho que o Vasco recuperou uma coisa que sempre caracteriza... Você também acha que a diferença é grande? Eu não acho tão grande assim, não. Eu já, diferente do Pedro, acho que há uma diferença pro Galo, mas acho que não é tão grande assim. Mas o que eu vejo, pelo lado do Vasco, é que o Vasco recuperou algo que sempre caracterizou times que o Vasco levou a campo. Essa certeza de que, se não operar no máximo, não vai conseguir. Então, é um Vasco que opera muito no máximo. É um Vasco que, de certa forma, é um Vasco que vai competir. Ele compete, 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 compete. E tem na frente um centroavante que, pra mim, hoje, em atividade no futebol brasileiro, é um dos melhores que tá aí, que é o Verrete. E atrás, o Léo Jardim, numa fase também. Sim, o Léo Jardim. Numa fase não, né? Porque ele é um bom goleiro. Desde o ano passado. Eu acho que a grande... Pra essa virada de chave, que eu concordo com você, a partir daquele jogo de São Paulo, muita gente fala, ai, esforço, e suor, e raça. Eu acho que isso nunca faltou pro time. Não, é competição, concentração no jogo. Mais que isso. Eu acho que a questão é organização. O time do Vasco, hoje, é um time organizado. Assim, ainda tem um monte de fragilidades, ainda tem dificuldades, tem limitações, com relação até à qualidade técnica de vários dos seus jogadores. Mas o time do Vasco é um time extremamente organizado. O torcedor sabe que o Vasco vai entrar em campo, não vai tomar a saraivada, não vai ser amassado, não vai ser humilhado. Não é um time da louca. Não vai ser humilhado como foi nessa temporada. Contra o Criciúma. Contra o Flamengo. Vai ser um time organizado. Não é um time que simplesmente você troca meia dúzia de passes e consegue penetrar na zaga do Vasco. E aí é mérito do Paiva. É, total. Total. Por isso que eu... Porque assim, quando você fala vontade, transpiração, suor, eu acho que a gente acaba deixando um pouco alheio o trabalho. E isso, pra mim, o reflexo dessa melhora do Vasco na temporada, que é muito sensível, você ver um jogo do Vasco no início do Campeonato Brasileiro e assistir um jogo do Vasco agora, parece que são dois times completamente diferentes. E eu até trouxe aqui, antes do Clássico contra o Flamengo, na escalação do time que tomou de 6 a 1 do Flamengo e o time que jogou o último Clássico contra o Flamengo, só dois jogadores não tinham sido titulares. Então, é praticamente o mesmo grupo. Só que é o mesmo grupo muito mais organizado. É o que justifica... Porque teve um trabalho ali. Mas tem uma novidade aí, e já que há consenso que o Vasco hoje compete mais, defende melhor, está organizado, basta ver a classificação do Campeonato Seguro que o Vasco faz desde que o Paiva assumiu. Mas tem um jogador aí que eu acho que ele tem condição de elevar esse nível de time equilibrado a um time com brilho, que é o Felipe Coutinho. E, assim, se ele não o fez até o momento, é por uma questão de limitação física. Porque toda vez que ele entrou, eu vi algo de diferente acontecer. Ah, ele dá o refinamento. E é um jogador... Assim, a gente falou do Memphis. Esses jogadores, quando voltam e tendo um período de inatividade, o Coutinho voltou, se lesionou, parou, até... Do Bernardo, a gente também estava falando. Até esse jogador conseguir entender se sentir fisicamente seguro para poder desenvolver melhor o seu jogo, isso leva um tempo. Isso não é como você ignorar. Mas o Coutinho, independentemente disso, em determinados lances, você vê toda a qualidade que ele pode e isso só vai crescer. Esse lance é bizarro. É brincadeira. Isso aí é... É bizarro. Isso é arte... Assim, o Coutinho, ele é um jogador que, pela qualidade técnica que ele tem e até pelo estágio da carreira que ele está, ele é um cara que precisa muito da bola no pé. Ele não é o cara do espaço. Ele não é o cara que vai atacar o espaço, que vai correr, que vai se matar, se desgastar fisicamente o jogo inteiro. Então, ele precisa da bola no pé. E talvez o estágio do Vasco hoje seja de um time de menos bola no pé e um time muito mais de ataque o espaço. Mas ele, ainda assim, pode ser um cara fundamental no cara que vai encontrar o atacante no espaço ou que vai encontrar num cruzamento genial o Verrete na área, a não ser só o Piton, porque a jogada do Vasco mais trabalhada na temporada inteira é a bola do lado esquerdo do Piton, bola levantada na área e o Verrete dá um jeito. Então, assim, precisa ter um repertório maior e o Felipe Coutinho é um cara que aumenta e muito o repertório ofensivo do Vasco. E você acha que ter o Jean Davi ali próximo dele pode contribuir a ter um pouquinho mais essa posse de bola, valorizar um pouco mais? Porque é um cara que tecnicamente é muito melhor, por exemplo, do que o Rodrigues que em tese vai ser o cara que deve começar a multiplicar. Você entende, né? Peço que a gente rode um pouco de imagens e da história do Verrete. Você entende o clube, o time, melhor dizendo, está sempre procurando esse centroavante dentro da área. A capacidade de definição dele, a precisão na definição, você vai ver muitos gols de cabeça, mas não é só de cabeça. Ele é um centroavante que ele dentro da área ele não perde tempo. Ele é um centroavante que sabe que ele está dentro da área e não pode perder tempo. A bola chegou, ele vai definir o lance. Vai entrar, vai bater na trave, o goleiro vai defender, mas não é um centroavante de perder tempo. E assim, o Verrete tem uma questão que ele entrega mais do que os gols. E ele não se tornou ídolo da torcida num espaço tão curto só pelos gols. Mas assim, quando você está acompanhando no estádio, por exemplo, o jogo do Verrete em campo, porque tem muitas coisas que às vezes a gente assistindo da televisão a gente fica alheio. A questão do posicionamento e movimentação do jogador porque a televisão está te mostrando só aquele enquadramento onde está a bola. Cara, o Verrete se mata todo jogo. O Verrete termina todo jogo exausto. Cara, é um cara um centroavante de mais de 1,80m, pesado, e você vê ele às vezes acréscimo do segundo tempo em vários jogos onde o Vasco terminava o jogo sendo pressionado. Cara, ele dando pique, dando tiro para tentar marcar lateral. confesso, um jogador que não sai da área para mim ele é bem comum. Na área ele é letal. Mas para o torcedor isso é algo que é muito importante. Você vê um cara que ele está ali se matando, correndo atrás o tempo todo até o final do jogo e realmente quando a bola chega no pé dele lá na área ou principalmente na cabeça dele, cara, ele conserta cruzamento quebrado. Tem várias bolas que você vê que não é aquele cruzamento que o lateral chega com o espaço para poder cruzar. é um balão para dentro da área e o cara dá o balão para dentro da área olha e fala assim cara, o Verrete vai dar um jeito e ele vai lá e ganha a bola de cabeça. André, quando eu falei no início até sobre a administração do Pedrinho, ponto de corte, é muito difícil no futebol brasileiro o técnico da nova geração conseguir espaço para desenvolver o seu trabalho. O futebol brasileiro é um futebol que trucida os técnicos, técnicos rodados e especialmente os da nova geração. Na nova geração então com dois ou três desempenhos favoráveis ou resultados que não correspondem às expectativas são logo rifados. E aí você tem um clube presidido por um ex-jogador com história no clube desde a sua infância, tem um diretor técnico que é o Felipe e eles foram cada vez mais dando esse respaldo que raramente técnico da nova geração tem. Olha aí, vê quem é que está de técnico da nova geração. Quem deu o respaldo foram os resultados. Não, mas lógico, mas para você ter esses resultados você tem que dar condições de trabalho para que o técnico exerça. Pedro falou aqui de organização. Você lembra quando o Paiva assumiu? Ele assumiu num sábado à noite. 4x1 no São Paulo. Era um protesto dos vascaínos. Não foram a estragem. 2 mil no máximo. E o Vasco goleia por 4x1 e de lá para cá ele vai crescendo no Campeonato Brasileiro. É isso que hoje vem sustentando o Paiva. Mas então, o que vem dando, eu concordo com você, mas para que esses resultados apareçam fora do campo, num trabalho que não é percebido por nós, tem que haver um cinturão de segurança. Eu diria que o Vasco, o Corinthians, ele mudou de time. Mudou de time e ainda não saiu do Z4. Eu diria que o Vasco é a grande transformação de uma equipe ao longo do ano. Então. Sem uma janela que tenha mudado radicalmente a equipe. Você pega o Vasco que tomou de 6x1 do Flamengo e que é todo mundo, vamos ser sinceros, olhando para a lente da verdade, olhava aquele dia e dizia, cara, foi goleado pelo Criciúma em casa, tomou de 6x1 do Flamengo, o Vasco esse ano não aguenta. Em crise administrativa com a compradora da SAF, valendo, sendo tirada na justiça pelo presidente, o cenário era assustador. E você vê onde o Vasco está hoje, há duas partidas de eventualmente decidir uma Copa do Brasil, é uma transformação sinceramente, que eu acho que nem o mais otimista dos vascares, nem o Pedrinho, que é o grande responsável por tudo isso, nem ele imaginava o Vasco nesse momento de estar. deixou de ser algo aflitivo. Lembra, volta no tempo e vê outubro do ano passado como é que era o Campeonato Brasileiro para o Vasco. Era só aflição, era só tensão, que só terminou na última rodada. A campanha do Vasco é aflitiva, né? O Vasco sofre para passar pelo Água Santa nos pênaltis em casa, ali gera um sinal horroroso, caramba, cara, não consegue passar pelo Água Santa em casa. Ele começa eliminando o Marcelo Dias, 3x1, depois ele vai passar pelo Água Santa nos pênaltis depois de um empate por 3x3 num jogo que deixava péssimos sinais para o Vasco e aí começa a transformação sem ser brilhante porque acho que o Fortaleza jogou até melhor que o Vasco nos dois jogos na minha opinião mas ele conseguiu passar pelo Fortaleza nos pênaltis e aí depois passou contra o Atlético Goianiense com um empate e uma vitória magra. Tem algo que o PC... E aí nos pênaltis de novo contra o Furacão. Tem algo que o PC falou agora há pouco que assim, é fundamental para o Vasco conseguir fazer esse campeonato brasileiro do jeito que está sendo sem sustos pensando não é só em 2024 não mas pensando já no planejamento para 2025 porque se a gente for pegar as últimas temporadas do Vasco o Vasco sempre chegava ao final da temporada ou sem saber se ia continuar na Série A ou sem saber se ia conseguir subir para a Série A e isso dificulta... Impossibilitado de pensar na próxima temporada e isso dificulta muito pensando no planejamento para a temporada seguinte porque você não sabe o quanto que você vai ter de recurso e para o Vasco que é hoje uma SAF que está buscando um potencial investidor isso é fundamental você conseguir chegar ali em novembro já sabendo que está segurado ano que vem a gente está na Série A do Campeonato Brasileiro a gente vai partir... Pode estar na Libertadores de repente. Não, mas assim mas você já sabe o piso que você vai ter o que vai acontecer você já sabe o piso que você vai ter em termos de recurso então isso fica muito mais fácil para você sentar na mesa com o investidor para conseguir negociar alguma coisa. E vem cá temos um mistério a desvendar e o Paulinho um jogador tão talentoso formado no Vasco aliás é uma dupla de ataque extremamente talentosa mas da dupla a gente tem tido a parte do Paulinho estranha embora ele tenha sido muito importante contra o Fluminense roubando a bola que dá origem ao segundo gol ele perdeu dois gols feitos e o último gol dele faz tempo cara ele marcou só um gol nos últimos onze jogos o Paulinho tem estado num momento estranho assim um ótimo atacante atleticano acho que a Calan pode até falar melhor pelo fato de ter jogado de ter estado ali no campo mas assim eu acho que tem alguns momentos da carreira que acho que é uma questão de fase mesmo de um jogador tá com a dificuldade tá com a dificuldade a gente já viu o Paulinho em momentos fantásticos dele acho que aquele ali acho que aquele ali é o Paulinho agora tem momentos que realmente a bola bate no tornozelo bate na canela eu acho que o mais importante é a gente o jogador não se abater é passar por esse momento conturbado mas se ele não tá conseguindo entregar tecnicamente ele vai entregar de outra forma como ele entregou contra o Fluminense vai entregar na intensidade vai entregar no esforço se não tá conseguindo botar a bola pra dentro vai conseguir roubar a bola pra entregar pra alguém que vai colocar a bola pra dentro acho que vai ter um determinado momento que a gente vai voltar e ver o Paulinho fazendo gol e a régua dele é alta tudo que ele entregou na temporada passada como dupla do Hulk quando o Hulk não tava bem era ele que tava entregando inclusive era só Paulinho Paulinho então também eu tô com o pedaço super normal isso acontecer momento a gente falou de Uri agora há pouco mas também quando a bola entrar imagino que saia e consiga jogar mais leve e esse gol só pra concluir André contra o São Lourenço o Galo perdia de 1 a 0 sim ele faz o Hulk dá o empate e aí vai numa outra situação pra decidir pra mim é um dos melhores atacantes de futebol brasileiro também é que o momento não é bom a gente vai fechar esse bloco falando um pouco de história da história de Vasco e Galo na Copa do Brasil foram dois confrontos e nas duas vezes deu Vasco em 94 quartas de final o Vasco ganhou na ida fora de casa por 3 a 1 e ganhou na volta por 4 a 3 e em 95 também nas quartas de final o Atlético ganhou na ida visitando o Vasco na volta o Vasco devolveu o placar de 1 a 0 e passou nos pênaltis e o nosso baú é justamente sobre a classificação vascaína de 1995 pra cima do Galo seleção viaja portanto a 1995 pela torcida pela festa pelos 42 mil pagantes o Atlético tinha a obrigação de ser no mínimo um pouco mais competente mas o esquema de jogar pelo empate de jogar o antijogo foi um desastre nas poucas nas raras vezes em que chegava perto o Galo chutava para o alto a classificação o primeiro tempo não passou do 0 a 0 a sorte ficou para o segundo ficou na fé na convicção de Carlos Germano além de defesas fantásticas Germano foi ajudado pelos erros dos atacantes do Atlético e do juiz Cidraque Marinho neste lance Reinaldo perdeu o gol e antes que ele se recuperasse Paulão tirou a bola de campo com o braço o juiz não deu nada mas logo depois marcou esta falta para o Vasco Paulão acertou uma bomba Tafarel caiu de mau jeito e Valdir se aproveitou para fazer o único gol da partida o Atlético foi melhor no Rio e venceu por 1 a 0 o Vasco foi melhor em Belo Horizonte e também venceu por 1 a 0 os dois times foram tão iguais nos erros e nos acertos que vão ter que decidir a vaga para a semifinal nos pênaltis Carlos Germano e Tafarel trocaram gentilezas de boa sorte antes das cobranças mas outra vez a sorte estava do lado do abençoado Germano Eder cobrou um pênalti na trave Reinaldo chutou fraco nas mãos de Germano e Brenner fez o quarto pelo Vasco Vasco 4 a 1 em pleno Mineirão também os cariocas levaram a melhor na próxima fase o Vasco vai ter o desafio de enfrentar outra fiel torcida agora é o Corinthians O Corinthians acabou passando pelo Vasco foi campeão em cima do Grêmio do Paulo Nunes naquele ano de 95 aliás a gente vai fazer um favoritômetro no próximo bloco dos dois confrontos Flamengo e Corinthians Vasco e Galo no próximo bloco no próximo bloco